O coração apaixona! Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui Já estou pressentindo, é chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu dissabor É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais Poemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra De som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, boate falada, lugar de má fama De portas abertas, durante a noite, entra quem quiser Porém nessa noite, sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher Ela se cansou de dormir sozinho esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim A sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida muito mais errante agora continua Transformei a esposa em mulher da lua A mais nova dama do som de cristal